Olá, eu sou o Guto Maranhão e estou aqui mais uma vez com mais um vídeo aqui para vocês hoje Zezé de Camargo enunciando Você Vai Ver Essa música está no tom de Fá Maior Eu vou pegar aqui a fórmula mais simples de fazer esse solo Uma forma simples de fazer esse solo, bem simples mesmo Qualquer um vai pegar, é a maneira mais rica de fazer Então se você gosta desse assunto aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho E deixe seu comentário, está faltando comentário nos vídeos A galera queria que eu colocasse vídeo e estou botando o vídeo aí Agora quero vocês aí nos comentários, ok? Comentário, like e a inscrição no canal Um grande abraço, isso se você gostar do assunto do canal, ok? Um grande abraço Essa música está no tom de Fá Maior, Zezé de Camargo e Luciano O solo da música Você Vai Ver Trazendo aqui para você aí que está aprendendo a solar Que é iniciante assim como eu E eu aprendo alguma coisinha e divido para os meus amigos iniciantes aqui, ok? Então vamos lá, né? Lembrando que eu estou com outro canal É o Augusto Oliver, né? Eu vou estar deixando o link aqui embaixo Vai lá, se inscreve, ativa o sininho e comenta alguma coisa lá também, ok? E para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo para você e estar motivado, né? Ok? Bom, então vamos lá Essa música está no tom de Fá Maior Eu não vou fazer nenhum solo, eu já vou direto ao passo a passo Para que o vídeo não fique muito longo, né? Então vamos lá Eu vou fazer nessa região aqui, ó E o solo vai ser na mesma região aqui que está o acorde, tá? Que é um Fá modelo Dó, né? Então vamos lá O solo é isso aqui, ó Vou fazer ele já explicando, ó Vou fazer ele um pouco mais rápido Depois eu faço ele lento, tá? Não vou fazer na velocidade normal Vou fazer ele aqui já meio que passo a passo, ó Aí tem aquela escalinha subindo, né? Que pode ser feita aqui também, ó Pode ser feita aqui também, né? Ela vai depender da sua agilidade e do seu treino, né? Um treino você faz ele em qualquer região, ok? Então vamos ao passo a passo A primeira parte ficou assim, ó Bem mais lenta, né? Primeira parte, segunda parte Segunda parte, ó Terceira parte, ó Beleza? Terceira parte, ó Quarta parte, ó Quarta parte, ó Quarta parte, ó Mi e Si, casa 5, ó Depois Ré, casa 7 e 8, ó Fazendo aqui a quarta parte, né? Quinta Sexta Sexta E a sétima, que é a escalinha subindo, né? Então ficou dividido em sete partes Bem legal de fazer Essa partezinha da escala, ela não é difícil Porque ela repete muito, né? Tranquilo, né? Mais uma vez, bem lenta a escala, ó Beleza, é um solo tranquilo, né? Desde já, se você tá gostando desse vídeo Comente aqui Deixe o seu like, né? Inscreva-se no canal Comente aí se você é músico Que instrumento você toca, né? Pra que a gente possa ter uma interação legal aí Vou deixar meu WhatsApp Se você um dia quiser falar comigo, né? A respeito de qualquer assunto aí De música, de qualquer assunto Conversar, né? Vou deixar meu WhatsApp também aqui Pra gente trocar uma ideia, ok? Então vamos lá mais uma vez, ó Primeira parte, né? A tabatura vai passar aqui Que eu vou fazer, né? Primeira parte, ó Beleza? Repetindo a primeira parte, ó Segunda parte Vai tocar Missy aqui, casa 8, ó Essa é a segunda parte, né? Terceira parte Quarta parte Quarta parte, ó Mi e Si, casa 5 Ré, casa 7 Ré, casa 8 É legal que, assim Pra você fazer Só antes de entrar aqui nos detalhes do vídeo Você tem que ter uma palhetada Pra fazer essa voltinha aqui Você tem que estar com a palhetada Pra fazer todo o solo, né? Uma palhetada alternada já treinada, né? E pra poder você ter agilidade de fazer, né? Vamos mais uma vez, né? Bem lento aqui, ó Parte 1 Parte 2 Mi e Si, casa 8, ó Depois Sol, casa 5 e casa 7, ó Parte 2 Parte 3 Começa onde terminou a parte 2, ó Parte 3, final, né? Parte 4 Foi aqui onde a gente parou agora, né? E a parte 5, ó Essa parte 5 é o seguinte, ó Você vai tocar Ré, Lá, casa 8 E Ré, casa 8, aqui, ó Um embaixo do outro, tá vendo, ó Pra você ter agilidade já é bom você apertar as duas e faz aqui o Meio que um Um slide, né? Um slide, né? Desliza aqui, ó Um sweep Slide não, um sweep, ó Porque aí você vai tocar, ó E vai tocar aqui também a Sol, né? Sétima, ó Sétima casa, né? Aí você já pode descer as três juntas, ó A Lá e a Ré na casa 8 E a Sol na casa 7, ó 5, né? 6 E a Sétima, que é a escalinha subindo, né? Tranquilo de fazer, né? Vou tá passando ele aqui mais uma vez lento, ó Parte 1, né? Parte 2 Parte 3 Parte 3 Repetindo a parte 3, ó Parte 4 Parte 4 Parte 4, ó Vou fazer assim pra ficar mais fácil a visualização, né, ó E a parte 5, ó E a parte 5, né, ó Parte 5 Parte 6 Parte 6 E a parte 7, né? Que é a escalinha lá, ó E a parte 7, né? Que é a escalinha lá, ó E a parte 7, né? A escalinha lá eu não dividi porque eu acho que é melhor você pegar ela já inteira Porque aí você decora a subida e já era, ó Essa é a parte 7, né? Essa é a parte 7 Treinando devagar Essa aqui é uma das maneiras mais simples de fazer esse solo, né? Assim que eu peguei todos os solos que eu passo aqui Eles são mais complicados, mas a gente facilita, né? Tenta deixar o mínimo, o máximo simples, né? O mínimo de trabalho pra você tirar isso, ok? Então vamos mais uma vez, ó Parte 1, né? Repetindo aqui, ó Parte 1, parte 2 Parte 3 Parte 3, ó Parte 4 Parte 5, ó Parte 5, ó É aquela que eu falei que você já tem que deixar armada aqui Tipo pra fazer o sweepzinho aqui, né? Pra quem não sabe, sweep é quando você desce com a paleta aqui, ó Sem de uma vez só, ó Sweep em inglês quer dizer varrer, né? Passar, daquela passada, daquela... Então aqui você tá descendo aqui Já levando as 3 notas de uma vez, né, ó Parte 5 e a parte 6 Parte 5, ó Aquela do sweep, né? Repetindo a parte 5 mais uma vez, ó Fazendo nota por nota, ó Fazendo nota por nota, ó E a parte 6 E a parte 7, que é a escala, né? E a parte 7, que é a escala, né? Mais uma vez Só a escala, a parte 7 Você pode estar fazendo ali outra região A parte 7 né Se você quiser Depois quando você tirar ali Quiser variar Isso futuramente Se você é iniciante Eu recomendo você vir pra cá Faz ele igual eu fiz aqui Que na tablatura ele vai estar aqui Mas depois Se você quer crescer nos solos Que é expandir o seu conhecimento Você pode estar fazendo ele Em várias partes do braço É assim que a gente Aprende bastante solos Improvisando Trazendo um solo Pra uma região do braço Pra outra região Pra conhecer e aprender mesmo E aproveitar outras coisas De outros solos Nesses solos né Colocar a sua personalidade né Bom eu espero que você tenha entendido aí né E consiga tirar esse solo É um solo bem legal Essa aqui repetindo É a maneira mais simples De você fazer esse solo É um violão só né Não é aquela dueto É um violão só E fica bonito Se você tiver com uma pessoa Fazendo uma base aí né Ela tá no tom de Fá maior Zezé de Camargo e Luciano Você vai ver ok Eu espero que você tenha captado aqui A velocidade que eu fiz Se você quiser mais lento Vai lá na engrenagemzinha do vídeo Configurações e Bota o vídeo bem mais lento né Ali dá pra melhorar a imagem né Que eu coloco aqui em HD Full HD Dá pra você Dependendo da sua internet aí Às vezes ele fica com 360 144 né A qualidade da imagem Tem como você melhorar a imagem E você diminuir um pouco a mais aí Se você estiver achando que tá rápido Lembrando que pra quem tira por tablatura Vai ter também aqui tá Então eu vou fazer aqui mais uma vez E a gente encerra o vídeo Pra não ficar muito né Parte 1 Parte 1 já foi né Parte 2 Parte 3 ó Começa aqui onde terminou a parte 2 Parte 3 né Parte 4 Parte 4 ó Parte 5 ó E a parte 6 né Para quem vai aprender é bom você Eu tô fazendo aqui com o dedo só Às vezes pra facilitar a sua visualização Mas é legal que você trabalhe já com os dedos Que vai fazer o solo Ok Parte 6 é essa E a parte 7 ó Parte 6 é essa E a parte 7 ó E a parte 7 ó Fiz aqui com o dedo só pra você ver que não tem segredo essa escada Então eu espero que você tenha aprendido esse vídeo Consiga tirar né Um grande abraço aí pra você que tá assistindo esse vídeo Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva Ativa o sininho E deixe seu comentário A sua história com a música Como você começou a tocar né Conte sua história aí Dê um like no nosso vídeo Divulgue esse canal com seus amigos Compartilhe nossos vídeos aí Pra que a gente tenha mais força Pra estar trazendo mais conteúdo pra você Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau